Vamos ao vivo agora com a Dayane Oliveira. A Day tem informações pra gente a respeito de emprego. Vamos saber agora das vagas disponíveis na Casa do Trabalhador pra esta quinta-feira. Day, bom dia pra você! Olá, Ana, bom dia, bom dia, Totó e a todos ligados na programação do RCN Notícias. Ana, novamente nós temos 30 oportunidades de trabalho oferecido pela Casa do Trabalhador aqui de Três Lagoas. Nas oportunidades de hoje nós temos aí duas vagas para ajudante de obras, uma para auxiliar de mecânico, uma oportunidade para campeiro na agropecuária, uma para carpinteiro, nove para costureira de máquinas industriais, quatro para desenvolvedor de sistemas de tecnologia da informação, uma para eletricista, uma também para empregado doméstico nos serviços gerais, uma para lavador de veículos, cinco oportunidades para motorista de caminhão e duas para vendedor de comércio varejista. Lembrando que o atendimento na Casa do Trabalhador é a partir das sete e meia até as treze horas. Todos os dias nós divulgamos também as vagas no portal jpnews.com.br e para concorrer a uma das vagas é necessário apresentar no ato de comparecer ali na Casa do Trabalhador o número do PIS, RG, CPF, comprovante de residência e também carteira de trabalho, além do agendamento prévio. E o link também encontra no portal jpnews.com.br. Eu volto com você, Ana.